A CIDADE NO BRASIL 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 O cara tá aqui! Bateu o recorde! Tomou um susto no final da reta Teve um problema com o suporte do mestre de piano Olha ele cuidando, olha ele cuidando. Teve um problema com suporte. Com suporte, Adê? Com paraquedas. O que que acontece? A gente teve o mesmo problema lá no Grandão, quando a gente tava treinando no final do ano passado. E a gente teve o mesmo problema. Levantou o paraquedas, só que lá eu tinha acelerado 300 metros e não aconteceu nada, entendeu? Eu consegui parar, parei lá perto das barricas d'água lá que tem lá e tudo tranquilo. Só que eu não tinha acelerado tanto e o carro tava 250 quilos mais leve, né? Então, cara, aí o Alê, vamos fazendo suporte aqui, mais reforçado e tudo mais. Cara, aí eu digo, o Alê isso aqui é exagero, entendeu? Exagero, o cara fez muito ferro aqui. Tudo bem o carro tem muito chumbo agora, em função do peso, né, da categoria. E eu digo, cara, isso aqui é exagero, cara. Se não fosse ele ter feito, eu ia até dizer assim, boa, soldou o pé, hein? Eu vi e me apavorei pela estrutura que ele fez. Sim. Só que, infelizmente, o que aconteceu... Jader, só pra gente explicar pro pessoal, o carro na ProMode ele anda com 1.100 quilos, né? 1.200 quilos. 1.200 quilos, né. E pra ele andar na Extreme V8, né, Big Block... É, o motor é o mesmo, né? É. 1.450 quilos. 1.450 quilos, tem que adicionar chumbo no carro, então fica mais pesado e só foi isso que aconteceu. É isso aí, tá bom. Mas esse cara ainda enfiou um 6.3? É, a gente conseguiu atingir o que a gente queria, né, baixar o recorde da categoria, né. Tá bom. Vamos trabalhar o Camaro de volta? Vamos, vamos. Daqui a pouco tá bom. O carro não estragou, o carro estragou, o estragou, mas a estrutura ficou intacta. Tanto é que não sofreu nenhum arranhão, nada. Nada. Cara, super seguro o carro, né? É, bem seguro. É isso aí, Jader Krollow, daqui a pouco tá de volta. Não, não sei. Mas vamos andar mais um hora nos Estados Unidos ainda. Não é a primeira vez que eu bato, né, pra transitar um carro. Ah, é isso aí. É isso aí. Mas quando o carro é seguro e a equipe é boa, é tudo perfeito, é feito pra isso mesmo. É isso aí. Certo? Jader Krollow, aqui na Autodinão. Obrigado, Jader. Valeu, falou.